Olá, aqui é a Luana do Market Minds e nesse vídeo eu vou te trazer os principais aspectos psicológicos que podem estar te impedindo de ter bons resultados no mercado financeiro neste momento. Se você se identificar com algum desses aspectos, aproveita e deixa aqui no vídeo seus comentários porque eu vou adorar saber. O primeiro deles é a ansiedade. Na verdade, não só aquela ansiedade momentânea, aquela ansiedade que você sente antes de entrar numa operação ou então aquela ansiedade quando você está posicionado, quando você está ganhando ou então quando você está perdendo para encerrar logo o trading. Eu estou falando aqui de uma ansiedade maior. Eu estou falando aqui da pressa que você tem por ganhar dinheiro. Às vezes essa pressa por ver os resultados, por ter os resultados financeiros, ela não é algo que você tem tanta consciência dela, principalmente no dia a dia que você está operando, mas ela é algo que talvez esteja aí, por isso que é importante você parar, pensar, refletir, chegar a essa conclusão se isso está te interferindo, se isso está impedindo você de evoluir ou não. Porque essa pressa maior, a pressa de ganhar dinheiro no mercado, ela faz com que você foque apenas no financeiro e não no processo de evolução, no processo de aprender e de se desenvolver trader. Ela faz com que você queira apenas ganhar dinheiro. Só que ganhar dinheiro vai ser sempre a consequência do processo de operar bem, a consequência de ter uma boa técnica e de ter a mentalidade desenvolvida. Só que quando você fica com o foco no financeiro, pela pressa de ganhar dinheiro, isso gera em você vários processos emocionais alterados. Isso gera em você a ansiedade, isso gera em você o medo, o medo de ficar de fora da operação, o medo de perder, o medo do mercado voltar e você devolver aquilo que você havia ganhado, o medo de errar. Isso gera em você também a ganância de querer ganhar mais por essa pressa. Isso gera em você vários processos emocionais alterados que impedem você de performar bem, de operar bem no dia a dia, ali quando você está sentado diante da tela, na frente da tela. Então, é muito importante que você pare e reflita. Será que eu estou com essa pressa realmente de ganhar dinheiro? Tudo bem que todos nós queremos ganhar dinheiro no mercado financeiro. E não tem nada de errado de querer ganhar dinheiro no day trade. Não tem nada de errado de querer ganhar dinheiro no mercado financeiro. A grande questão é a pressa com que a gente quer esses resultados. Porque muitas e muitas vezes nós não estamos tecnicamente ou comportamentalmente, emocionalmente, psicologicamente aptos para ter ainda esses resultados. Então, é como se a gente quisesse que uma árvore de maçã, que ainda é uma muda, não é nem uma árvore formada, quisesse dar frutos. Isso é impossível. Porque a árvore não está fisiologicamente pronta para isso. Da mesma maneira, muitas vezes, essa sua pressa de ganhar dinheiro faz você atropelar os processos. Quando, na verdade, você deveria estar focando em operar bem, em executar bem as operações, em aprender a ler o mercado, em aprender a fazer as entradas, em aprender a gerenciar as saídas, otimizar realmente as saídas, alongar as operações. Você está apenas focando no financeiro. E isso te impede de operar bem. Outro aspecto psicológico que pode estar te interferindo muito para você ter bons resultados é o medo de errar. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos traders, e talvez você esteja passando por isso, associam o erro com o fracasso. A sua mente interpreta mais ou menos da seguinte maneira. Se eu erro, logo, eu fracasso. Se eu fracasso, logo, eu não vou atingir o meu objetivo. Logo, eu não vou realizar meus sonhos. Logo, eu não vou atingir a minha liberdade que eu quero através do mercado financeiro. E aí você não aceita e você não se permite errar. E uma das coisas mais certas no mercado financeiro é que você vai errar. Não tem como. Ninguém tem 100% de acerto nas operações. Você só acerta 100% das operações que você não faz. Então a grande questão é que você vai errar. Você vai errar uma, você vai errar duas, talvez você erre várias operações. Não importa, você pode até ter um baixo percentual de acerto e mesmo assim ganhar dinheiro no mercado. Desde que quando você ganhe, você ganhe muito mais do que quando você perde. Mas no seu ímpeto, no seu subconsciente, você não aceita errar. Porque talvez você venha de uma criação, talvez você venha de uma criação muito rígida em que você não se permite errar. Você não aprendeu que errar faz parte do processo. E você enxerga o erro como fracasso. E dessa maneira você não quer errar. Porque você não quer fracassar como trader. É óbvio que não. Você quer ser bem sucedido. Você quer vencer. Você quer atingir seus objetivos. Você quer ter sucesso no day trading. Mas, para isso, você precisa entender e aceitar que errar faz parte. E um terceiro aspecto psicológico que pode estar te interferindo muito para você ter os resultados que você deseja, para você ter resultados positivos, é a sua autocobrança. Que, claro, está associado com os fatores anteriores que eu comentei aqui, com a sua pressa de ter resultados. Está associado também com o seu medo de errar, com você não aceitar que errar faz parte do processo. Com você assimilar o erro com o fracasso. Quando, na verdade, o erro é simplesmente uma parte do processo. Mas essa autocobrança, ela coloca em você uma pressão muito grande. Uma pressão pelos resultados. Uma pressão por fazer dar certo. Uma pressão por você conseguir ter resultados positivos. Muitas e muitas vezes, porque você considera um bom dia no mercado apenas aquele dia em que você ganhou dinheiro. Mas nem sempre é assim. Muitas e muitas vezes, o dia em que você sair estopado do mercado, mas em que você parou de operar dentro do seu limite de operações, dentro do seu stop loss diário, é um dia bem operado. E você precisa virar essa chavezinha, ressignificar isso, para que você consiga reduzir essa sua autocobrança. Para que você consiga deixar o processo de se desenvolver trader mais leve. Lembra do que eu falei aqui no início? Que uma macieira, ela demora para dar frutos. Uma macieira, em geral, ela demora até 3 a 5 anos, desde que ela é plantada, para ela começar a dar frutos. Então, muitas vezes, o que está acontecendo é que você quer colher resultados financeiros, você se cobra de ter resultados financeiros, só que você ainda não está apto, técnica e emocionalmente, para ter isso. Você ainda não está em condições de dar frutos. Você é como uma macieira jovem, que ainda precisa ser regada e ser nutrida, para que depois, então, você possa colher os resultados. Entenda isso, internalize e cuide muito bem com esses 3 aspectos, para que você consiga modificá-los e, então, passe a ter os resultados que você espera. Ajuste as suas expectativas em relação a quanto tempo você quer o retorno, por estar estudando, por estar se dedicando. Entenda que o erro faz, sim, parte do processo e pegue mais leve com você. Se você cuidar com esses 3 aspectos, eu tenho total certeza que você vai evoluir nos seus trades, que os seus resultados vão melhorar. Por quê? Porque cuidando com esses 3 aspectos, você vai melhorar como trader, como profissional. E quando você melhora como profissional, o resultado financeiro vem como uma consequência natural disso. Essa é a ordem correta dos fatores. Primeiro, você se desenvolve um bom operador, um bom trader. Depois, como consequência, você ganha dinheiro com isso. Então, o seu foco tem que estar no quê? O seu foco precisa estar em se desenvolver um bom trader, um bom operador, um bom executor. Fazer bem feito. E aí, sim, você vai ganhar o dinheiro que você espera. E aí, sim, você vai conseguir realizar os seus sonhos através disso. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você até agora ainda não deu o like nesse vídeo, agora está mais do que na hora. Deixe o seu like aqui para a gente. Aproveita, se inscreve aqui no canal da YouTrading para você ser notificado desses e de outros super conteúdos que a gente publica aqui para você. E também aproveita, dá uma acessada aí no portal da YouTrading, que lá dentro tem curso gratuito para você melhorar, para você aperfeiçoar as suas operações, para você se desenvolver um bom profissional e aí, então, com isso, ganhar dinheiro no mercado. Aproveita também, coloca aqui nos comentários se você está sofrendo, se algum desses três aspectos estão dificultando a sua evolução no trading, o que você acha disso. Aproveita e deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti